Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sabiá Foi assim, tão de repente Que o amor bateu na gente E a gente se amarrou Foi amor e é verdadeiro Desde o momento primeiro Em que a gente se encontrou Nosso amor é noite lua arada Cheiro de terra molhada Sertão verde plantação Nosso amor é caso pra cinema Dá os versos de um poema Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sabiá Foi assim, tão de repente Que o amor bateu na gente E a gente se amarrou Foi amor e é verdadeiro Desde o momento primeiro Em que a gente se encontrou Nosso amor é noite lua arada Cheiro de terra molhada Sertão verde plantação Sertão verde plantação Nosso amor é caso pra cinema Dá os versos de um poema O alimento da canção Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Quero caminhar na luz do seu olhar Quero só sentir presença tua Ouvir teu canto, meu sabiá Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Vem que a noite é nossa e é nossa a lua Quero caminhar na luz do seu olhar Presença tua Ouvir teu canto, meu sabiá 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 Amém